Música O Estrelando de hoje só está começando. O tema do programa é cinema e reencarnação. Quem vai falar sobre isso no bloco Astros e Estrelas é Cid Marcos. E você ainda confere Céu Aberto e Dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Música Bem entrevistado de hoje é o Cid Marcos. Nós estamos na parte 2 do tema Cinema e Reencarnação. Foi conversado no programa anterior a respeito dos filmes que o Cid deu um curso em São Paulo, onde tratava da reencarnação no cinema, com uma proposta da veracidade da reencarnação. Não é isso, Cid? É, o filme não partia do pressuposto de que, admitida a tese reencarnacionista, como é que nós vamos trabalhar com isso. Você citou 4 filmes. Um chamado Manica. É, foram escolhidos dentre outros, há muitos outros. Manica. O Manica, As Duas Vidas de Audrey Rose. Audrey Rose, Minha Vida Depois da... De Minha Vida. Depois da Outra Vida. Isso, Depois da Outra Vida. E O Iluminado. Ficaram de fora muitos outros bons também, que tratam desse tema, como Os Inocentes, Os Que Vêm Com a Noite. Há muitos outros filmes. Então, esses filmes, evidente, cada um deles traz um aspecto do problema reencarnacionista. Então, em cima disso, se discutiu, se montou o ciclo. E esse ciclo partiu desde a pré-história. Evidente, um ciclo... Uma coisa muito comprimida, assim. Podíamos nos distender tanto, mas passamos pela Grécia, pelo mito, pela filosofia, passamos pelas teses reencarnacionistas, não é? O kardecismo aqui... A visão do grego para a reencarnação, Cid? É, uma visão interessante é a visão da mitologia grega. Para o grego, na ocorrência da morte, a alma se desprende do corpo e faz uma viagem para o inferno, chamado Hades. E lá ela vai passar uma temporada. Dependendo do que foi cometido aqui em cima, praticado, os grandes criminosos vão para um lugar sem volta, chamado Tártaro. Esses ficarão eternamente presos aos grandes sofrimentos lá no Tártaro. Agora, aqueles que pecaram, vamos dizer assim, mas nem tanto, vão passar uma temporada no Érebo. Essa temporada será longa, porém, há possibilidades de voltar à vida, reencarnar. Há outros que irão para lá e ficarão num lugar maravilhoso. Aqueles que tiveram uma vida justa aqui em cima, eles ficarão nos Campos Elísios e reencarnarão. Só que todos que reencarnam, os do Érebo e os dos Campos Elísios, eles obrigatoriamente beberão no retorno da água do Rio Lete, a água do Rio do Esquecimento. Por isso, não se lembrarão do que ocorreu com eles lá embaixo. Isso que é a ideia, que na nossa reencarnação, nós não lembramos do que ocorreu na última vida. Não é bem assim. Os hindus, por exemplo, vão explicar isso de outra maneira, que nós guardamos isso. Qual a visão do hindu? E os hindus dizem que tudo isto, nós ao morrer, nós transferimos para uma outra encarnação certas tendências que ficaram muito fixadas na nossa vida anterior, nós transferimos essas tendências para uma encarnação futura. Eles chamam isso de emoções, coisas que guardamos profundamente, não soubemos nos livrar disso, eles chamam de vazanas, e isto vai modelar um comportamento que vai aparecer na próxima encarnação. São os caras, na Índia. Então, isso é, por exemplo, a minha tese é que isto é que a psicanálise e a psicologia vai tentar explicar aquilo que os hindus já decifraram há muito tempo. Aquela coisa, que você quer uma coisa, mas não consegue. Por que que não consegue? Mas você tem uma pauta já determinada anteriormente, que é o seu mapa astrológico na Índia. Aí é onde entra a astrologia. Aí é onde entra a astrologia, porque o mapa, ele fecha, o mapa foi produzido anteriormente. Todo mapa tem natureza kármica na Índia. E a função de um astrólogo, não tem nada a ver com um astrólogo no ocidente. O astrólogo hinduísta, ele vai discutir com a pessoa o mapa sob o ponto de vista kármico. Existem certos padrões kármicos numa carta astrológica, por exemplo, astos que pesam? É, os grandes eixos kármicos no mapa astrológico, os norlunares, a casa 4 e 10. Então, essa é a beleza da astrologia hinduísta, que chama-se Jyotish na Índia, palavra que significa luz. Então, na Grécia, nós temos ideias semelhantes. Então, voltamos, não lembramos, esquecemos, mas ninguém entra completamente zerado. Interessante. Se eu gostar de fazer mais algumas perguntas, eu vou chamar o intervalo. A gente volta já já, não saia daí. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Biatlante. Wagner Dental, a sua dental na Baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco. O meu entrevistado é Cid Marcos. Estamos falando do tema cinema e reencarnação. Lembrando que nós estamos gravando aqui no Centro Europeu de Santos. Cid, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual o filme que foi mais marcante no cinema para você? É praticamente impossível. Podemos falar de filmes, né? Isso. E antes de filmes, talvez diretores importantes. Por exemplo, os filmes de Bergman, os filmes do Visconti, Fellini, Hector Escola, filmes do Jean-Marie Strobe e Daniel Huillet, a mulher, que fizeram filmes maravilhosos, praticamente nunca foram exibidos comercialmente. São obras fantásticas de cinema. E outros diretores que há no mundo inteiro. Cinema, por exemplo, cinema iraniano hoje, com Kiarostami, Mark Malbav, são diretores fabulosos, filmes fantásticos, que precisamos rever sempre. E o cinema japonês, que tem talvez o maior cineasta de todos os tempos, Yasujiro Ozu. E outros que fizeram, são do mesmo, praticamente quase do mesmo nível de um Ozu, como Mizoguchi e outros. Então, nós encontramos filmes que precisamos rever sempre, né? O grande problema é que o cinema é visto como divertimento. Quem estragou isso foram os americanos, que colocaram o cinema nesse nível, né? O cinema não é divertimento, como eu digo nos cursos. Um filme do Visconti, ele é tão importante como uma obra de Leonardo, como a Mona Lisa. Há filmes do Visconti que têm uma grandeza, têm uma proposta, você pode retirar, né? Aliás, esse é o grande problema do cinema. O filme é bom na medida em que você dá ele. Você é quem dá o filme. Você é quem preenche as coisas com os significados que você tem. Nada significa nada. Então, o filme é isso. O filme é ruim porque você não tem nada para dar. Cid, de que história você gostaria que fosse retratada no cinema? De algum personagem que ainda não foi citado, falado? Ou algum tema mitológico? Eu gostaria, por exemplo, que fossem refeitos os filmes sobre a mitologia grega, retomando-se a ideia do herói grego, como um ser de escolhas, um ser de angústias, porque ele é um reflexo da própria vida humana. E não um ser infalível. E nesse ser prepotente, que se expressa só fisicamente, a grande massa pega só essa coisa do herói, que vai dar essa tragédia que é o cinema de tela quente. Cid, tem uma relação do grego, de Hermes, que é chamada de Hermes psicopompo, não é isso? Na relação que ele que leva as almas a serem julgadas. Psicopompo é uma palavra que significa transportador de almas. Na Grécia Antiga, no mito, as almas morriam e eram conduzidas por Hermes ao inferno, onde, como explicado, faria um estágio lá. Temporário ou não? Agora, alguns ficavam para sempre no tártaro. Agora, o Hermes tem essa função. Lendo, o Hermes é o único Deus que pode entrar no nosso subconsciente. O inferno tem essa característica. Então, ele visita. Então, por exemplo, é o Deus da psicanálise. A psicanálise é feita através de palavras. A palavra é de Hermes. Então, você fala, fala, fala para se curar. Esse é o Hermes grego. O Hermes na psicanálise. Freud, quando cria a psicanálise moderna, com base nos mistérios dos gregos, toda essa proposta já estava na Grécia Antiga, é o problema da palavra. O Hermes tem essa função. Ele é quem nos leva. É o Deus que permite a nossa entrada nesse mundo escuro que está abaixo da superfície, que chamam de inferno. Entendi. Cid, para nós finalizarmos, tem um tema que é o Morrice, aqui de Santos. Você era muito amigo do Morrice, não é isso? Ele tinha uma relação com o cinema. Ele teve muita coisa guardada. Ele foi um grande nome aqui em Santos. Nós trabalhamos muito na época do clube de cinema, antes de 64, em várias diretorias, com o Morrice lá no clube de cinema. Tinha uma vida muito ativa. E o Morrice viveu para o cinema, pelo cinema, para o cinema. Foi uma figura muito importante nisso. Infelizmente, um cinema que não existe mais hoje. Mas, sem dúvida, foi uma figura importante. Escrevi até um artigo, quando da morte dele. Sim. Uma lembrança permanente. O seu contato através do seu blog, que tem todos os textos que você colocou. Inclusive, eu tenho uma sala em casa, onde eu mantenho filmes, em São Paulo, uma sala que se chama Morrice Lejar. Olha como é que é. É uma espécie de cinemateca. Onde eu guardo, eu tenho mais de 4 mil filmes lá. Bons, né? Coisas que eu preservo e tudo. E muitas coisas. E o Morrice deu nome à sala. Morrice Lejar está lá, né? Cid, quero agradecer muito a sua presença aqui em todos esses programas aqui. Faria mais oito, se não fosse possível. Muito obrigado mais uma vez. Não saia daí, a gente volta já, já. O astro-mercúrio, no seu movimento aparente, vai ficar retrógrado até o dia 1 de julho. Isso significa que todas as formas de comunicação, sejam faladas ou escritas, passam por problemas. Então, cuidado se você tiver que fazer alguma assinatura ou resolver algum contrato. Fique bem ligado. Confira agora as dicas do Estelando para você. O Centro Europeu de Santos está com inscrições abertas para o intensivo de idiomas. Inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Que vai iniciar agora em julho. Informações 3301-1001. O Estelando de hoje está terminando. Aqui vai uma mensagem de Jesus Cristo para vocês. Em verdade, vos digo, que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fique fecundo. Mas se morrer, produz muito fruto. Uma boa semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br.